Só visão e só tá no apetite, no apetite do coração Mas não vou a saudade, é pra ficar Vai eu brincar e de frente, vai eu brincar e de frente Sem enganar a saudade, quero gestar Saudade, glória, gente, saudade, glória, gente E saber o que é o desejo E aquele tempo e até o centro da terra E é mais além, procurei uma saída O amor não tem, está só um canto louco, louco, louco E querer bem, e chegar até o limite De uma paixão embaldida do porcelano Com a minha mãe, encontrar o sal da vida E a solidão que solta no apetite, no apetite do coração Oh, 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 oh É o mundo que me leva 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 É a gente 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 É a gente